Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Viagem com a Cris Eu sou a Cris, bem-vindos a mais um vídeo dos 30, antes dos 30 E gente, hoje eu vim falar com vocês sobre o que eu sinto e eu não sinto falta do Brasil Eu sei que eu acho que eu já devo ter feito algum vídeo nesse estilo, mas agora eu não tô me lembrando E hoje, quem me segue no Insta viu que eu tava voltando de trem pra Colônia E sabe que horas são, porque eu tava voltando de trem era 9h30 da noite Que eu fiz um Insta Stories, aí eu falei, gente, tô sem ideia pra vídeo Me mandem suas perguntas, o pessoal mandou um monte de coisa muito engraçada Mas eu tava voltando de Düsseldorf, que eu falei, ainda vou gravar o vídeo de hoje Agora são 10h30 da noite, eu tô gravando esse vídeo pra vocês, vai editar rapidinho, vou postar Mas o fato foi que eu fui pra Düsseldorf de carro Fui devolver o carro da Ana, do namorado dela, que a gente usou esse final de semana A gente pegou emprestado E aí eu tava ouvindo música e parada no sinal E aí eu tava olhando pra um lado, olhando pro outro E ninguém, nem me olhando, nem olhando, nem nada E eu falei assim, gente, como eu sinto falta de paquerar no trânsito Aí eu fiquei assim com aquela nostalgia de querer paquerar no trânsito, olhar no retrovisor Dá aquela olhada no retrovisor Gente, não tem isso aqui na Alemanha Eu falei, cara, eu acho que eu vou gravar um vídeo de coisas que eu sinto falta e que eu não sinto falta Todo mundo fala assim Eu sinto falta da minha família Dos meus amigos Tá Todo mundo sente falta da família dos amigos, tá, gente? Todo mundo Você também vai se sentir quando estiver aqui Mas existem outras coisas que você vai sentir falta Tipo paquerar no trânsito Coisa maravilhosa paquerar no trânsito, gente É muito gostoso Mas aqui não dá, ninguém olha Se olha pra você, porque vai, ó Também não vai, ó, porque, né? Você não pode fazer isso no trânsito, né? Mas tudo bem Mas falando em amigos e famílias É claro que a gente sente falta Mas o que eu mais sinto falta é das risadas O brasileiro dá uma risada tão gostosa, tão... Ah, 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 ah É uma risada fácil, o brasileiro tem uma risada fácil Eu sinto falta da risada fácil Os alemãs não dão risada fácil Eu não dou risada fácil Eu acho que é por isso que eu sinto falta Preciso de ter uma coisa, uma pessoa muito engraçada Pra não fazer rir E é muito difícil aqui na Alemanha Porque as pessoas são mais sérias, né? Então, assim, a gente vai... Às vezes a gente sai, vai num churrasco, vai numa coisa E não dá uma gargalhada alta Porque não tem a situação de dar a gargalhada alta E eu sinto falta disso no Brasil Quer dizer, eu sinto falta disso na Alemanha, né? Que eu tinha no Brasil Agora, sabe o que eu não sinto falta? Acho que eu já falei Não, isso nunca eu falei Mas sabe aquela situaçãozinha Chatinha no trabalho Que você vai no banheiro Encontra alguém no corredor Você tem que dar um sorrisinho E falar um oi E você encontra uma pessoa assim Quanta vezes você dá um sorrisinho Você faz uma carinha Você faz não sei o que Aqui não tenho isso Eu não preciso olhar pra ninguém Quando eu vou no banheiro Eu não preciso dar oi Pra mulher que passa Quanta vezes com a caixa lá no museu Carregando perfume pra cima e pra baixo Ela passa cinquanta vezes A gente nem se olha Quando se olha A gente faz assim Mas assim Ou não faz nada Essa desobrigação Nem sei se a palavra existe que não Eu não sinto falta dessa obrigação Na verdade De você dar um oi Toda vez que você vai passar Você dá um oi Gente, meu chefe passa Cinquanta vezes Nem olha na cara Tipo, ele passa assim E eu acho ótimo Nossa, que antipática Pouquinho, né? Parece que eu sou um pouquinho antipática Eu sou legal, tá? Eu sou tímida Mas eu sou legal Mas isso não tem a ver Nem com timidez Nem com antipatia Na verdade Porque é um saco Você ficar Tendo que dar um oizinho Toda vez, né? Oi Oba E aí E aí E aí Dá um sorriso Dá um sorriso Pessoa cinquanta vez Dá um sorriso Não sinto falta Dessa obrigação social Mas eu sinto falta De fazer amizades no trabalho Assim, parece que aqui Demora muito mais Pra você Fazer amizades no trabalho Pra você Sair do trabalho Fazer outras coisas Encontrar com as pessoas fora Acho que aqui Demora muito mais Que no Brasil E eu sinto falta disso Dessas amizades do trabalho Eu também sinto falta De comer bolo Com recheio e cobertura, gente Sabia? Porque aqui O bolo é bem diferente Normalmente ele tem Sem nem explicar Ele tem um corpo, né? Diferente Tem os bolos de queijo Que também tem no Brasil Mas aqui tem muito comum Os bolos são diferentes E eu sinto falta Do recheio Do brigadeiro Da cobertura de beijinho Ou do brigadeiro Ou do recheio de doce de leite Aquelas coisas Bolo de leitininho Com leitinho Ai, gente Essas coisas não tem aqui E o doce daqui Não é tão doce Quanto o doce do Brasil A gente tá acostumada A comer as coisas muito doce Nós somos formigas A gente aprende Desde criança A ser formiga E a gente cresce formiga Ai, quando você cresce formiga E vem pra Alemanha Você sofre Porque você vai ter que comer Cinco pedaços de bolo Pra fazer o que um pedaço de bolo Faria, assim De doce Na sua vida, né? Brincadeira Essa parte Os doces aqui Não são tão doces Realmente Sabe o que eu sinto falta? Eu sinto falta De televisão ligada De novela passando Assim Sabe? Porque no Brasil Todo mundo tem televisão ligada Mesmo que ninguém Esteja assistindo televisão A televisão Provavelmente Ela fica ligada Ela tá ligada lá Tá rolando Aí a pessoa senta Tá não sei o que Normalmente Tá na novela, né? E eu sinto falta disso Porque mesmo que eu deixe A televisão aqui Da minha casa ligada É muito esquisito Porque tá em alemão Eu não tenho Rede Globo Como outros brasileiros têm Eu não tenho a rede Record Algumas casas Pegam a rede Record Gratuitamente Na minha não pega Então eu não tenho Aí fica aquela coisinha Alemão Passando no fundo Aí não dá Não E essa coisa Bem nossa, né? De deixar a televisão ligada A televisão ligada Ficar lá Ficar fazendo aquele barulho, né? Na casa dos pais da Tereza Pega a Record, né? E uma vez eu tentei Deixar a televisão ligada Mas não rolou A hora que a gente sentou na mesa Eles desligaram Mas eu tava me sentindo em casa Assim, né? Aquele ambiente de família Tudo bem A gente tava conversando em alemão Tudo bem Mas aí tava rolando Uma novela no fundo Uma novela da Record Tipo aquele barulho de fundo De novela E aquilo ali pra mim Tava tipo Minha casa Minha vida É o que eu conheço Mas eles desligaram Desligaram Aí eu nunca mais tentei Deixar ligada Mas me diz aí Coloca nos comentários O que você sente falta De repente Mesmo se você mudou De um estado pro outro Tem diferença do estado pro outro Que você mudou O que você sente falta Que tinha no estado Que você morava antes No estado que você mora agora E se você mudou de país O que você sente Que você não sente falta Você precisa dar oi No corredor Toda vez que você vai fazer xixi Para as pessoas Que trabalham ali Por perto E você fica encontrando Você gosta de dar oi Para essas pessoas Toda hora que você encontra Você sente falta De paquerar no trânsito Conta pra mim Conta aí nos comentários E você que tá no Brasil Você paquera no trânsito Comenta aí pra mim Gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente se vê amanhã Agora eu vou editar Vou subir Vou postar E a gente se vê amanhã mesmo Beijo Tchau